Gente, obrigada, eu estava no meu carro ali, eu gravei, ouvindo, gostei bastante, queria muito ter visto a cerimônia mesmo, mas desculpei de lá, gostei muito do instrumental, da voz das meninas também, cantaram muito bem, nossa, eu me emocionei também, eu me segurei para não chorar, porque a gente tem que manter a maquiagem, mas realmente foi tudo muito bonito, obrigada. Muito lindo, parabéns, vocês são 10 e pessoal, recomenda pelas noivas aí, muito bom, vale a pena e contratem, Sonari, 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 é que hoje eu estou esquecendo, não, está tranquilo, ainda está em êxtase, emocionado, mas foi emocionante, show de bola, parabéns. Obrigado. Obrigado.